Meninas, quem fala aqui com vocês é a Ana Teles Já vou pedindo desculpa dessa demora de vídeos no canal Mas a gente está preparando muita coisa incrível pra vocês Gente, hoje eu vim aqui pra dar uma dica de 5 modelos tops do nosso salão Tem vários modelos, mas eu vou falar de 5 pra vocês Mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho que as notificações vão chegar aí pra você Vocês que tem dúvida de que fibra você vai escolher pra agora carnaval Eu vou dar grandes dicas valiosas pra vocês aqui Galera, lembrando também que vamos estar em Brasília no dia 18 de fevereiro Vamos estar também em São Paulo do dia 12 até o dia 17 Então, você que é de algum desses lugares, aqui em Salvador, Barra Grande, dia 4 E Morro de São Paulo, dia 8 Então, se você é de algum desses lugares, coloca aí, hashtag, o nome do lugar que a gente entra em contato com vocês Vamos começar com a fibra Nina, né? A Nina é carro-chefe Você que quer praticidade, não quer se preocupar em limpeza Não quer se preocupar em fazer nada a não ser manutenção A Nina é a ótima opção pra você Não precisa, sei lá, não precisa fazer nada É só manutenção a cada 2 ou 3 meses conforme o cabelo A Nina vem como dread, né? Mas todos que conhecem o Nina sabem que o Nina pode desfiar Ele vem, você pode fazer 3 tipos, 3 caixinhos separados Do Nina e é uma fibra muito prática Então, você que quer praticidade, a Nina é a melhor opção Vamos também pra fibra docinho Aquele black caído com o cacho bem formado Cara, essa fibra é uma ótima opção pra vocês Eu gosto muito dessa cor MT2007, né? Que é um castanho escuro com a raiz assim, mel Muito lindo, muito lindo, muito lindo É um cacho que é muito prático Você pode cuidar dele com reparador de pontas E fica extremamente natural Breve eu vou fazer vídeo usando essa fibra, pode ter certeza Outra carro-chefe é a Belinha A famosa, a fibra que Tami Maravilha usa, né? Quando ela vem aqui no nosso salão É uma fibra que ela gosta muito Muitas clientes usaram ela durante um ano Gente, vocês não tem noção A fibra Belinha também é uma ótima opção Textura super macia, assim como a docinho A Nina tem uma textura mais crespa Mas que com creme resolve E tem uma durabilidade e um cuidado muito mais fácil Do que essas duas que eu tô falando Que é a docinho e a Belinha Então, você que tem dúvida aí Não perca tempo porque é uma fibra incrível Outra fibra que a gente tem aqui É a Charmosa Pra você que não gosta de volume E gosta de tamanho Charmosa é uma ótima opção Também é uma textura super macia Com a ponta dela é mais afinada Então isso aí preserva muito mais o cacho Com o tempo ela parece frizz É normal, é só tirar as teinhas E tá tudo certo Então é uma fibra muito prática E uma fibra que se você não gosta de muito volume Essa é a fibra Agora tem aqui a Miracle Essa fibra, pra quem quer fazer crochet Com a Nina também É uma opção perfeita Você pode usar ela também com creme Que é uma fibra que ela aceita muito o creme Tem uma textura super macia também E com o decorrer do tempo Ela também vai ficando maravilhosa Aqui tem fibra que quanto mais tempo passa Mais ela dura Tem uma durabilidade ótima Outra fibra que eu vou falar aqui pra vocês Que é o Aisha Essa fibra Gente, eu já usei essa fibra É muito boa Tem um cacho bem definido Também é pra crochet Ela é bem prática Você manter os cachinhos dela Você pode usar durante muito tempo Uma fibra que sai de linha linda Lembra muito a fibra linda Que a gente não consegue achar mais As cores delas também são incríveis Então são várias dicas de fibra A Ana, a fibra embaraça? Toda fibra embaraça Tudo vai do cuidado Aqui no nosso salão A gente tem limpezas A gente tem certos truques Pra cada tipo de fibra Que faz com que a durabilidade da fibra Dure muito, muito, muito mais tempo E a gente contradiga com o fabricante Que o fabricante é mais interessante Que não dure tanto Mas no nosso salão As nossas clientes reaproveitam Esse é o nosso intuito De manter a fibra Num valor, num custo bem mais baixo Então esses são os 5, 6, 7 modelos Que eu não sei Que eu já falei aqui pra vocês Que eu escolhi Mas que você também pode Entrar no nosso Instagram Anatellis Oficial 2N e 2L E também lá Se deliciar com vários modelos Gente, a gente já se preocupa Com muita coisa, né? Se preocupar com cabelo Venha pros caixas e fibras com a Ana Tellis Fique linda, pronta pra arrasar Com custo baixo E claro, né? Com modelos incríveis Vamos lá ver Obrigado.